Então, como é que a gente está fazendo isso? A gente criou uma ferramenta chamada DC Portals NG. Havia uma primeira versão que era o DC Portals, que não usava rede definida por software, e aí com o advento rede definida por software, a gente criou o DC Portals Next Generation, a nova geração, com essas funcionalidades. O DC Portals NG foi a dissertação de mestrado do Heitor. Muitos dos slides que eu vou usar aqui, as figuras foram feitas por ele. Então, o que a gente quer é, eu vou usar a topologia da rede que o usuário descreve no OpenStack. Eu vou isolar o tráfego usando o recurso de reescrita de pacotes que a rede definida por software me dá. Como? A gente vai ver daqui a pouco. Eu não vou colocar restrições sobre que endereços que cada cliente pode usar. Então, um cliente quer criar uma rede privativa dele e quer usar um endereço 192.168.0, qualquer coisa, para a rede dele, ele pode. Pode ter 10 outros clientes que também vão usar 192.168.0 para a rede dele, dentro do mesmo data center, dentro da mesma rede Ethernet. Eles vão ficar separados. Oi? Não, aqui não é Nath. Eu simplesmente estou isolando as várias redes. Eu estou dizendo, olha, o 192.168.0 daquele cliente não é o 98.168.0 desse outro cliente aqui. A rede vai ter que saber separar isso. Não teve Nath, eu não mudei aí. O pacote não está saindo para lugar nenhum, é só internamente mesmo. Bom, como é que a gente fez isso na prática? Criaram-se, o Heitor, criou três módulos. Um módulo faz a interface com o Neutron e lê do Neutron a descrição do que é a rede que ele vai implementar. Um módulo cuida da persistência de dados. Porque o Neutron tem uma base de dados interna dele, mas eu tenho que manter a minha base de dados para dizer, olha, como é que eu estou reescrevendo os pacotes na rede? O que é que eu estou fazendo na rede? E, por último, a gente tem um módulo que é o controlador mesmo. O controlador, a lógica que faz esse negócio funcionar, as decisões que são tomadas, foram implementadas dentro de um controlador chamado POX. O P é de Python, fácil de usar, fácil de programar. O desempenho não é lá uma beleza, mas o nosso problema aqui é fazer o protótipo, mostrar que o conceito funciona. Então, essa é a ideia. Então, a estrutura, a forma como os componentes se conectam é essa aqui. As várias máquinas virtuais estão ligadas em switches virtuais dentro de cada máquina. O hipervisor aqui pode ser Zen, pode ser KVM. A gente está usando qualquer coisa que seja LibVirt. O POX conversa com o OpenVSuite. O OpenVSuite entende o OpenFlow. Então, o POX pode dizer para o OpenVSuite, me dá os pacotes. Esse fluxo você faz assim, esse fluxo você descarta, esse fluxo você reescreve. O comando vem daqui. Do lado de cá, a gente tem o OpenStack, que controla a criação dessas máquinas. E o Neutron com a descrição das redes virtuais. O Neutron informa para o DC Portals como as redes virtuais estão. Então, o DC Portals controla o POX. Na hora que chega um fluxo novo, o POX vai perguntar para o DC Portals, NG, o que ele vai fazer com aquele pacote. E aí, eu tomo uma decisão. Oi? O DC Portals está rodando junto com o POX, num servidor à parte. Ele é Python, é um módulo que é carregado no Python junto com o módulo do POX. Ele está dentro do data center, em uma máquina qualquer que você escolha para executar. Já que você perguntou, a solução que a gente adotou é que tem uma rede de gerência separada. E o controlador fica na rede de gerência, para não atrapalhar a rede de dados. Então, os pacotes que chegam no suíte virtual, eles, se já tiver uma regra lá dizendo, olha, pacote, lembra que cada máquina virtual tem um MAC dela. Então, se aqueles MAC, o MAC de origem, o MAC de destino já estão cadastrados naquele suíte, tem uma regra ali de como é que eu faço para passar esse pacote para frente. E o suíte faz isso diretamente. Cada vez que duas máquinas virtuais conversam pela primeira vez e elas nunca tinham conversado antes, isso vai chegar no controlador DC Portals. Então, está aqui um pacote que vem do MAC tal para o MAC tal. Eu nunca vi esses dois MACs conversando antes. Vai para o DC Portals, ele vai ver o que vai fazer. E aí o DC Portals vai verificar que tipo de tráfego que é, vai tomar uma decisão sobre o que ele tem que fazer. Não está anotado aqui, mas a primeira coisa, se o MAC de origem e o MAC de destino, são realmente dois MACs do mesmo usuário, do mesmo inquilino. Se são de usuários diferentes, não pode. São redes diferentes, ele não podia conversar. Pode ser um cara que mandou um pacote errado, ou pode ser um cara que está tentando atacar uma outra máquina. Aquele pacote não vai passar. Oi? Isso foi preocupado com o degravo de desempenho na região? O degravo de desempenho? Um pouco, mas nota que a gente só faz isso para o primeiro pacote entre duas máquinas quaisquer. Então, a primeira vez que as duas máquinas conversam, eu tenho uma perda de desempenho. Depois, não. Depois, a regra vai para o switch e aí o desempenho é praticamente igual ao desempenho do switch normal. Bom, e aí a gente separa, então, em quatro condições diferentes. Eu vou falar de algumas delas com mais detalhe e outras eu vou passar mais rapidamente. Tráfego ARP. O que é o tráfego ARP? Toda vez que eu mando um pacote da máquina com endereço MAC A para a máquina com endereço MAC B, o switch Ethernet, que está lá no meio da rede, ele continua existindo, tem que montar a tabela de encaminhamento dele. Isso é feito com ARP. O switch manda um broadcast para todas as máquinas, a máquina de origem manda um broadcast para todas as máquinas, falando eu quero conversar com a máquina tal, usando o endereço IP dela que ele conhece. Aquela máquina, se ela estiver na rede, ela responde, meu endereço MAC é tal. Eu quero sumir com isso da rede. Por quê? Porque a primeira coisa que eu falei, eu não quero deixar o MAC das máquinas virtuais poluir o switch de rede. Lá dentro da rede Ethernet não vai passar endereço de MAC das máquinas virtuais. Então, a máquina virtual, ela acha que ela está em uma rede normal, ela vai usar a ARP para poder funcionar. Mas eu não posso deixar esse ARP trafegar pela rede. Senão, eu poluo o switch do mesmo jeito. Então, esse é um tráfego que eu vou tratar de forma diferente. O outro caso, que é o mais simples, são duas VMs que estão dentro da mesma máquina física. Aí, eu não tenho que fazer nada. Eu simplesmente digo, o tráfego que sai daqui, entra aqui. É um OpenV switch que está ali. Eu só faço encaminhamento direto de pacote, não preciso fazer transformação nenhuma. O pacote não está entrando na rede externa, na rede física. O caso mais importante e mais complicado. O tráfego tem que passar pela rede física. Então, nesse caso, eu vou ter que fazer aquela reescrita de pacotes que eu escrevi. A gente vai ver com um pouco mais de detalhe. E, por último, tráfego de broadcast. Tráfego de broadcast quer dizer, um usuário mandou uma mensagem em broadcast para todas as máquinas dele. Bom, agora não tem jeito de eu reescrever isso e mandar para uma máquina só. Eu tenho que fazer broadcast. Mas eu não quero fazer broadcast no data center inteiro. Então, eu também vou ter que tratar esse pacote de forma diferente. O caso do Mac. Então, na hora que uma máquina, está aqui uma VM, faz uma consulta ARP pelo endereço MAC de uma outra máquina com quem ela quer conversar, essa requisição ARP é gerada pela VM. A VM não está sabendo que ela está em um ambiente DC Portals ou não DC Portals. Ela funciona do mesmo jeito. Então, ela gera a consulta ARP. O Open AV Suite está programado para toda consulta ARP, ele não encaminhar pela rede, mas ele entregar para o controlador. Então, chega no POX, o POX aciona o módulo do DC Portals. O módulo do DC Portals vê quem está perguntando e qual que é o endereço que está sendo perguntado. Ele faz uma busca no banco de dados dele, que ele populou com a informação do Neutron, e vê, ah, o endereço tal que esse usuário quer conversar está com o MAC tal. Ele monta uma resposta de volta, o controlador do DC Portals monta uma mensagem OpenFlow que programa o switch para dizer, toda vez que chega uma requisição ARP para esse endereço, vindo desse cliente, você responde com essa resposta ARP. Ele criou a resposta ARP, não passou pela rede. A rede física não viu esse ARP passando. Então, eu não poluí os suítes da rede. Se está dentro do mesmo servidor, sai de uma máquina virtual, chega no suíte, o suíte notifica o POX, é a primeira vez que elas estão conversando, ninguém sabe nada ainda. O POX dispara o DC Portals, o DC Portals verifica onde está a VM2, verifica que está na mesma máquina, então ele volta essa informação e instala um fluxo no OpenVSuite dizendo, olha, entrega direto naquela porta ali. Então, é rápido e direto, não tem mais nada para fazer. Da agora para frente, que é a questão do desempenho, todo pacote vai chegar, vai entrar no OpenVSuite e vai sair. Exatamente igual ele faria num suíte normal. Agora, entre servidores de virtualização, quer dizer, uma máquina virtual está num servidor de virtualização, quer comunicar com uma máquina virtual que tem outro servidor de virtualização. A máquina virtual gera um pacote que tem endereço Ethernet de origem, destino, IP de origem, IP de destino e o resto do pacote. O OpenVSuite, depois que ele estiver passado pelo controlador, a regra que eu vou colocar lá é uma regra que diz o seguinte, tira os endereços Ethernet das máquinas virtuais, coloca o endereço Ethernet das máquinas físicas. Eu sei isso, o Neutron me diz, essa máquina virtual está em tal máquina física. O endereço MAC da máquina virtual é tal, o endereço MAC da máquina física é tal. Isso está tudo dentro do OpenStack, é informação padrão dele. Então, nota, o pacote que vai entrar na rede física não tem MAC de máquina virtual. E ele vai chegar exatamente na máquina que eu preciso, que é o Host2. Bom, agora na hora que chega no Host2, como é que eu faço para ele chegar no destino dele? Do jeito que ele está, ele não vai chegar. Eu preciso de ter um jeito de traduzir de novo os endereços para os endereços originais de Ethernet. Tem que ter alguma coisa nesse pacote aqui que vai me dar essa informação. Como é que a gente fez isso? A VLAN faz mais ou menos isso, ela isola aquele pacote e o switch não olha para o resto. Oi? Open Flow não tem encapsulamento. Seria a melhor solução. A sugestão seria, usa o encapsulamento. Quer dizer, pega o pacote e bota dentro de outro. O switch não vai ver o que está lá dentro. Open Flow não tem encapsulamento. Então, como é que a gente fez isso? A gente, lembra que quando eu falei lá atrás que o switch Ethernet, ele não quer saber de nada além do endereço Ethernet de origem e Ethernet destino para passar o pacote para frente. Eu vou tirar o endereço IP que estava aqui. O endereço IP de destino não precisa para poder passar na rede. Eu vou botar aqui um label, um identificador de fluxo. Quem conhece MPLS é um label de fluxo MPLS. É a mesma ideia de um label de fluxo MPLS. Pergunta, segurança. Segurança em que termos? Segurança de quem? O pacote, no caso, a informação que estava pegando. A informação não mudou. Essa informação que estava aqui, eu sou o dono da rede. Eu controlo a rede. Do mesmo jeito que eu vou ter que criar uma regra aqui, que eu sei como é que traduz esse endereço Ethernet para esse endereço Ethernet, eu também sei que para esse fluxo, o valor do endereço IP que eu tenho que colocar aqui para o pacote chegar do outro lado é tal. E isso daqui virou um label que diz, esse fluxo está saindo da máquina VM1 para VM2. O MAC da VM1 é tal, o MAC da VM2 é tal. O IP de origem desse fluxo é tal, o IP de destino é tal. Então, eu posso reescrever isso daqui com a informação que está aqui. A informação toda, esse identificador vai bater naquele banco de dados do DC Portos que diz para cada fluxo quais são as informações dele. Pronto, o pacote está de novo, do mesmo jeito que ele estava antes, eu entrego ele na VM3. Então, esse é o princípio de operação. Foi isso que eu disse aqui. O caminho do pacote ao longo do tempo, se eu ainda não tinha visto isso, aquela regra de que faz a transformação não está no switch ainda. Então, o pacote vai sair aqui, vai passar pelo OpenV switch, vai chegar no POX, o POX vai fazer a consulta ao DC Portos, o DC Portos vai mandar essa regra de reescrita para colocar no switch. De novo, depois do primeiro pacote, tudo mais funciona direto por tradução do OpenV switch. Eu não preciso mais voltar no controlador para os outros pacotes. Então, tem overhead? Tem, mas lembra, é uma vez para cada vez que duas VMs comunicarem. Depois não tem mais. Para o broadcast, rapidinho, o broadcast eu tenho que ir no DC Portos e verificar. Bom, esse pacote tem que ir para todas as VMs desse usuário. As VMs desse usuário estão nas máquinas físicas 1, 2 e 3. Então, agora eu mando aquele pacote, também com um label especial para dizer que ele é broadcast, para a máquina física 1, para a máquina física 2 e para a máquina física 3. Dentro da máquina, o switch entrega para as VMs daquele usuário que estiverem lá. Nota que um broadcast que na rede Ethernet seria entregue de uma vez, ele vai ter que ser entregue separadamente para cada máquina de destino. Isso é um problema? Tem um pênalti, um preço que a gente paga em desempenho. Mas, por outro lado, lembra que essa rede tem milhares de máquinas. Se você fizer um broadcast de verdade, você vai estar ocupando milhares de máquinas, sendo que a sua rede de usuário tem 10 VMs em algum lugar dessa rede toda. Então, para esse tipo de sistema, a gente adotou essa solução. Onde cada tenant, cada inquilino, tem poucas máquinas comparado com o tamanho final da rede toda. Então, é melhor você fazer isso do que pagar o preço de todo mundo fazer broadcast. Se a gente mudar a premissa e falar, não, todo inquilino tem muita máquina, tem máquina praticamente no data center inteiro. É só uma forma de dividir o data center entre vários usuários. Não tem problema, a gente reverte essa regra e a gente tem uma regra que faz broadcast para todo mundo também. E aí, dentro de cada máquina, a gente vê se tem que entregar ou não tem que entregar para cada um. Tem uma outra questão que o pessoal de rede de nuvem normalmente pergunta. Bom, e o tráfego que sai e entra do data center? Ele está vindo de uma máquina externa, ele não está numa máquina virtual que passa por um OpenVSuite. A gente faz uma transformação só de um lado. E os OpenVSuites da beirada da rede lidam com isso e garantem que o pacote sai e entra do mesmo jeito. Basicamente, a mesma coisa que o NAT faz em uma rede normal. E a pergunta é, e aí, funciona? Obviamente que eu não ia me oferecer para falar disso aqui se não funcionasse. Mas dois exemplos de que esse negócio funciona. Criamos ali uma rede de teste com dois servidores físicos, seis máquinas virtuais. Eu espero que as cores não estejam ruins para dar o tônico, mas as quatro máquinas de cima, que são verdes, estão ligadas numa rede virtual. As duas máquinas de baixo, que são cor de rosa, estão numa outra rede virtual. Todas as duas, os usuários resolveram usar o mesmo endereço de rede, o segmento 10, 10-0-0-0. Então, na hora que uma máquina aqui, a gente tem máquina 10-0-2 aqui, tem máquina 10-0-2 ali. Então, máquinas diferentes, não tem problema, porque elas estão em redes diferentes. Se uma máquina fizer um ping de uma para outra ali, o ping dessa daqui só devia chegar aqui, o ping dessa só devia chegar aqui, se fossem os mesmos endereços. A gente fez então, a gente gerou tráfego broadcast de cada máquina dessas e colocou um coletor de pacotes em todas as máquinas para ver onde que o tráfego chegava. Se a gente tem uma internet normal, o efeito final é esse aqui. Tráfego de toda máquina chega em toda máquina. Não tem isolamento. Então, essa máquina daqui gera um broadcast. A suíte internet física que está ligando todo mundo é uma só. Esse broadcast vai chegar para todo mundo. Então, isso aqui é o que a gente vê na prática na hora que a gente tenta fazer isso. Com o DC Portals, a gente vê aqui que as suítes, as VMs 1 a 4, vem o tráfego umas das outras e as VMs 5 e 6, vem o tráfego uma da outra. Fora isso, o tráfego não chega numa da outra. Então, beleza. Funciona. Esse problema a gente resolveu. Uma coisa importante nesse negócio é que, por que a gente quer esse isolamento? É para reduzir os tipos de ataque possíveis. Então, eu quero evitar um ataque onde eu tenho duas VMs ali conversando com o tráfego entre elas, que faz parte da aplicação daquele cliente e o cliente cor-de-rosa, ele quer fazer um ataque, ele quer prejudicar o desempenho daquela outra rede. Ele vai gerar um tráfego pesado, o DP, para a rede 10.2. Pode mandar para o endereço 10.0.0.3, se ele souber um endereço específico da outra máquina. Dessa forma, todo pacote que sair dessa máquina, se eu não tiver um sistema de isolamento, vai bater na rede Ethernet, no switch Ethernet físico, e vai acabar passando pelos mesmos links para chegar nessa VM3. E vai prejudicar esse tráfego ali, que seria o tráfego válido que eu tenho. Então, qual que é o resultado que a gente tem? Isso daí era um switch gigabit com Ethernet normal, a banda possível entre as duas máquinas ali caiu para 295 megabits por segundo. Então, o atacante realmente conseguiu atrapalhar o tráfego das duas máquinas. E a variabilidade ficou mais alta, porque tinha hora que o pacote passava, tinha hora que o pacote não passava. Já no DC Portals, o máximo possível aqui seria na casa de 930, mais ou menos, que é para você considerar o overhead dos cabeçalhos e tudo mais. A gente mantém 825. Tem uma perda? Tem, porque tem um controlador no meio do caminho, tem um Open V Switch. Então, o Open V Switch dessa máquina ainda tem que ver esses pacotes aqui. Então, gera um pouco de carga em cima do Open V Switch da máquina. Mas o Open V Switch da máquina descarta o pacote desse ataque. Então, não tem problema para o outro tráfego. De novo, conseguimos o que a gente queria. Então, eu espero ter dado para vocês uma noção melhor do que é rede definida por software, mostrando uma forma de como a gente aplica isso na prática. Algumas observações que eu acho que são importantes. O interesse da indústria e da comunidade de pesquisa está só crescendo nesse negócio. Nós estamos aí a... Vamos entrar em 3 anos da venda da Nisira, o 1,25 bilhões de dólares. E o povo ainda está falando que rede definida por software é o futuro, o Open Flow é o que há, e etc, etc, etc. Bom, tem desafios interessantes para nós que estamos aqui, professores da academia, nossa, é um prato cheio. Eu consigo gerar dissertação de mestrado e teste de doutorado por um tempo aí, temas para alunos dentro dessa área durante um tempo aí. só que, sendo bastante realista, passados agora uns 3 anos dessa divulgação em larga escala desse conceito, eu já não sei se ele vai ser a panaceia que se dizia há 3 anos atrás com relação a isso. Então, tem oportunidades, mas tem riscos também. quais são os riscos? Primeiro, o que a gente tem visto em termos de hardware é que nenhum hardware Open Flow é igual ao outro. Tem alguns cabelos glisários aqui que devem se lembrar de ATM. ATM era a panaceia da tecnologia de redes na virada do século. Já dá para falar assim, a gente já está na virada do século. Então, qual que era a ideia? Uma nova tecnologia de rede que ia substituir todas as tecnologias de rede ia ser mais rápido, ia ter mais serviço, ia ter mais um punhado de coisa. O que a gente viu na prática? Dois suítes ATM de fabricantes diferentes não conversavam um com o outro de forma garantida, de forma confiável. Se você queria ter uma rede ATM que funcionava, você tinha que comprar todos os suítes do mesmo fabricante e torcer para você fazer uma coisa que estava dentro do que aquele hardware permitia. Hoje, com Open Flow está mais ou menos desse jeito. cada suíte Open Flow implementa o protocolo Open Flow versão tal pelo menos até ali, mas não garante isso, 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 isso. Ou ele diz claramente, não, a gente não faz isso, 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 isso. Ou pacote do tipo tal, você não vai ver ele nunca, porque o hardware trata ele antes de chegar no Open Flow. Tem várias coisas desse tipo. E eu estou começando a ficar com a sensação de já vi isso antes em ATM. Por outro lado, virtualização a gente não tem esse problema. Open V Suite, o suite da VMware, eles falam Open Flow bonitinho. E é um campo, como vocês viram, que dá para fazer muita coisa. A gente está hoje usando, aplicando isso na outra ponta, ao invés do data center, a gente está aplicando isso na rede doméstica. Dentro do seu roteador doméstico, a gente bota um suite virtual lá dentro e controla grande parte do seu tráfego doméstico usando esse suite virtual. que nem outras tecnologias por aí, aí não vou pegar em ATM de novo, eu percebo um inchaço de funcionalidade. Ah, beleza, Open Flow funciona, funciona. Ah, mas ele não faz isso. Bota na próxima versão. A próxima versão faz. Houve um negócio aí que a versão 1.2 de Open Flow é um elefante branco que ninguém nunca viu. Ela implementada. Ela fazia tanta coisa de tanto jeito esquisito, que você tinha implementação 1.3, agora o pessoal pulou direto para a implementação do 1.1, o pessoal pulou direto para a implementação do 1.3. Então, isso ainda é um problema que a gente tem que ver como é que vai acontecer. Mas Open Flow não é a única solução. Tem muita gente que fala ah, o SDN é Open Flow, tem que ter Open Flow e tal. Lembra que eu mencionei a primeira versão do DC Portals fazia praticamente a mesma coisa sem Open Flow. Por quê? Porque a gente já usava Open V Suite, Open V Suite tem uma interface de programação dele. O primeiro DC Portals ele era menos portável, ele só funcionava com o Open V Suite. Mas o conceito era o mesmo, funcionava. Da mesma forma, existem os pais da ideia hoje, que é o pessoal da Nisira, o pessoal de Berkeley e Stanford, advoga que você não precisa de ter Suite Open Flow no meio da rede. Eles seguem o mesmo caminho que a gente adotou no DC Portals. no meio da rede você tem suítes que processam fluxos. Se na borda da rede você tiver suítes inteligentes que decidem o que tem que fazer com o tráfego e dão um label de fluxo para ele, no meio da rede aquele label de fluxo faz tudo o que precisar e chega do outro lado. Você não precisa de tanto hardware programado em todo lugar. Essa é uma ideia que a gente acha que é muito positiva também. Integrar a aplicação é um desafio. Hoje você imagina, o seu servidor web. Você quer colocar lá dentro uma coisa diferente, você bota mais um software, tem interfaces claras para J2EE, para LAMP, você tem lá todos os módulos que funcionam e tal. Você facilmente estende uma aplicação num servidor comum de aplicação. como é que eu combino aplicações dentro de uma rede? Isso não está claro hoje. Porque no final das contas elas vão ter que comunicar lá com o servidor POCS ou com outro controlador qualquer que esteja dentro da rede. Para conversar com o POCS hoje tem que ser um módulo Python carregado dentro do Python e que fala a mesma interface. E como é que eu sei que se eu criar uma regra de reescrita para a minha aplicação ela não vai afetar uma regra de escrita de uma outra aplicação? Isso ainda é um negócio que não está fácil não está dado assim. O sistema operacional a gente chamou de sistema operacional de rede o sistema operacional devia fazer isso. Não, você não pode abrir esse arquivo aqui porque alguém já está abrindo. Você não pode usar esse tipo de fluxo porque alguém já está usando. Não tem isso hoje ainda. Esse é um problema mas tem muita coisa sendo feita na área de linguagens. Depuração, verificação formal, linguagens orientadas a predicados. pacote que bate com esse predicado eu faço isso. E aí fica fácil você verificar predicados que tem interseção. Então tem muita coisa sendo feita mas não é uma coisa que está fácil hoje. Então tem muita coisa para fazer. Qual que é a abstração correta que eu vou dar para o controlador? É OpenFlow? Eu vou dar para o usuário uma abstração de Prolog dizer predicado, regra. Predicado, regra. Eu vou dar para o controlador Java e o programador faz o que ele quiser em Java dentro de uma certa API qual que é a API que eu vou usar. Isso não está claro ainda. Se eu agora quiser dentro daquele data center eu tenho o usuário A e o usuário B. Agora o usuário B contrata um serviço do usuário A e agora eu quero o tráfego da rede do B passar para a rede do A. Eu tenho sei lá eu tenho Flickr e Dropbox num data center e aí eu quero permitir que você carregue as fotos que estão no seu disco do Dropbox direto para dentro do Flickr. Então isso podia passar lá dentro do data center mas são duas redes isoladas diferentes transformações diferentes. Eu posso tirar esse pacote passar por um servidor intermediário e colocar ele de novo na outra rede ou eu posso transformar direto. é software. Como é que eu faço isso? Eu posso usar transformação de função. Eu tenho uma função de mapeamento de um lado e uma função de mapeamento do outro. Eu combino as duas. Isso é uma coisa que ainda não está claro como que faz e provavelmente a gente vai precisar de recursos de linguagem para poder fazer isso. Descrever a função de uma forma que seja fácil de combinar. Tem um punhado de problema aí que podia não ter solução antes, agora tem. Tinha soluções complicadas com hardware podem ser feitas por software. Tem muita coisa desse tipo. O Luiz está aqui a dissertação dele a princípio vai ser utilizar a tecnologia rede definida por software para implementar o ponto de troca de tráfego da internet que a gente tem aqui. É um troço extremamente complicado cheio de regras cheio de política que ocupa tem BGP tem firewall tem um punhado de coisas que tem que ser programado. A gente acha que pode ser muito mais fácil programar isso usando rede definida por software. todas as regras estariam no controlador da rede definida por software. E aí tem outras coisas integrar esse conceito com o conceito de nuvem que nem eu mostrei tem algumas coisas mas tem muito mais para se fazer com internet das coisas o Daniel que estava aqui ontem aqui mais cedo talvez tenha mencionado a gente acabou de ter um artigo aceito sobre a interação de rede definida por software com rede definida de hardware definida por software de rádio definido por software então SDN e SDR como é que essas coisas combinam uma com a outra tem um punhado de outras que às vezes a gente nem pensou nelas ainda e fazendo o nosso comercial muitas dessas coisas a gente está olhando aqui dentro do departamento que eu mencionei a aplicação à rede doméstica aplicação ao PTT essa área de aplicação em nuvem a gente deve continuar com ela então para quem ainda não é aluno do departamento se você está pensando em fazer mestrado doutorado saiba que tem muita coisa para fazer nessa área e tem muito professor aqui não só eu trabalhando nessa área rede definida por software então basicamente era isso eu espero que vocês saiam daqui com a noção ah SDN não é aquele troço assim ah é legal mas eu não sei direito o que é que faz eu vi uma aplicação eu entendi um pouquinho de como que as coisas funcionam tá pergunta é redundante esse controlador do jeito que eu descrevi ele é um só como é que a gente lida com redundância dele esse controlador POX essa solução do jeito que está se ele parar é você não tem nenhum fluxo novo começando enquanto ele estiver parado os fluxos que já existem nós vemos que já estão comunicando vão continuar comunicando porque aí eu já programei os OpenV Suite para elas funcionarem agora é disponibilidade de controlador SDN é em si uma área de pesquisa então tem vários várias soluções de controladores já definidos por aí que usam algum tipo de recurso de de duplicação de redundância para garantir tolando essa falha do controlador a a Google naqueles naquelas duas soluções tanto na solução de de One quanto na solução de Data Center eles têm uma solução replicada então o controlador o Andromeda por exemplo que é o controlador de Data Center ele é replicado em mais de um lugar e particionado quer dizer tem informações dele em lugares diferentes da rede e ela é replicada em mais de um lugar de forma que se um controlador cair rapidamente se não instantaneamente ele consegue recuperar o estado daquele controlador que caiu mas é é uma área que ainda tem muita coisa que fazer então a Google não conta como é que ela faz pergunta fazer isso por software não é mais lento do que fazer por hardware? é mas a flexibilidade que você tem você não consegue equivalente em hardware e esse é o problema que a gente tem hoje o hardware está muito bem definido é muito barato é eficiente mas ele só faz aquilo se você mudar a funcionalidade se quiser uma funcionalidade nova ela não vai ser implementada em hardware ela vai ser implementada em software dentro de um switch e aí é muito pior porque o switch ele tem aquele esquemão de que o controlador está lá dentro e o controlador o hardware que tem lá dentro para rodar um controlador para rodar qualquer inteligência é muito pouco então ele te dá um desempenho ruim na prática o que a gente vê o Heitor tem testes disso o preço que você paga é sempre na primeira comunicação para esse caso para o DC Portals o preço que você paga na primeira comunicação entre duas máquinas depois disso o desempenho é equivalente ao desempenho do ambiente sem o DC Portals só rodando com a Ethernet a variância é praticamente a mesma dos timeouts dos atrasos dos pacotes e a média é equivalente estatisticamente indistinguível por quê? porque depois que você programa a regra está dentro do OpenVSuite o mesmo OpenVSuite que vai estar lá se você não estiver rodando DC Portals então o custo é praticamente o mesmo tem aquele problema que eu mencionei do compromisso do broadcast por exemplo então o broadcast vai ser todo o broadcast vai ser um pouco mais lento só que quando é que você vai usar o broadcast? você tira o ARP da rede que é o grande broadcast que tem nessas redes aí você pode tirar o DHCP usando a mesma lógica se você quiser e aí fica só algum outro broadcast se você tiver na aplicação que a gente pode pensar em soluções para lidar com esses também então tem um peso? tem mas o que a gente aposta todo mundo que está indo para a rede definida por software aposta é que no caso principal no caso comum a penalidade de desempenho é perto de zero e a flexibilidade que você tem nos casos particulares paga a pena dentro do contexto que a gente está então é isso gente obrigado aplausos 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 aplausos